Qual que é o significado para você de ter feito Escolhendo o professor Raimundo? Uma bobagem. Uma bobagem. Uma vergonha. Uma vergonha na minha carreira. Tem quem goste. Mas é uma vergonha. Eu estou escrevendo a minha biografia e vou contar tudo isso. Mas é uma bobagem. Eu tinha feito o bafo de bode, tinha feito a novela, nunca tinha trabalhado em televisão na vida porque eu não queria trabalhar em televisão. Mas foi um sucesso tão grande e aquilo é como uma cocaína. Você fica viciado. Eu preciso voltar. Eu vou ao Chico Anísio. Eu estava fazendo show de humor. A escolinha vai ser uma boa. Eu vou ter um público maior. Vou cativar a comédia. O Chico falou, não, já estava pensando em você. Vou lhe contratar. Me contratou e eu criei um personagem chamado Brasilino Patriota. Apresentei para ele cinco textos Brasilino Patriota. Ele gostou, mandou para a redação da Globo que passou a chamar Brasilino Roxo. Chamando-se Brasilino Roxo, a Globo passava a ter os direitos autorais do personagem, não eu. Eu não tenho direito sobre o Brasilino que eu criei. O que eu criei é o Brasilino Patriota. O Brasilino Roxo é o da Globo. E aí a Globo tirou de mim o direito de redigir a minha embocadura. Entregou para redatores deles. Então já não era a coisa que eu entendia o que eles escreviam. Já não tinha muito a ver comigo. Claro. Criei um figurino junto com o Chiquinho Espinosa, que era o figurinista. Levamos para o Chico Anísio aprovar. O figurino era uma panela na cabeça, uma toalha de mesa, como se fosse uma cava, uma colher de pau, panela. Eu era um herói, sobretudo para as crianças. Sim. Chico aprovou. Na segunda gravação, o Chico disse, é insuportável esse figurino, esse barulho, essa panela. Por quê? Porque, na verdade, entrava em disputa com o seu boneco. Entrava em disputa com o filho dele. Tirava público do seu boneco. E se você reparar, talvez você não tenha mentalidade, o seu boneco era o único que ficava destacado da turma. A turma ficava em fileiras um atrás do outro. O seu boneco ficava de lado. Cada aluno que era chamado à frente de Chico Anísio tinha o seu boneco de fundo. E o seu boneco passava o tempo todo coçando a barriga, falando, tirando a atenção do trabalho do colega que estava na primeira fila. Correto. E puxando a atenção para ele, o que é uma sacanagem em termos de artes cênicas. Claro. Pode não ser consciente. Eu não estou acusando o seu boneco disso, mas Chico deixava esse tipo de coisa. Sim. Então, era muito difícil um personagem vingar com o seu boneco atrás. Entendi. Era muito bom o personagem. Agora, tirou a minha roupa, o meu figurino, eu passei seis meses usando a roupa própria, de casa, como essa que chegava lá para fazer, até criarem um figurino novo para mim. Mudaram o texto. Não me deixavam ter oportunidade de criatividade. Jogava seu boneco atrás de mim. Então, o Jean, não foi uma experiência agradável. E o que pagavam de salário não sustentava o meu padrão de vida. E você não pode trabalhar em outra coisa a não ser na Rede Globo. Então, eu botava dinheiro do meu bolso para trabalhar na escolinha. não foi uma boa experiência. Nem de que... Ah, mas você teve um aprendizado de televisão com o Chico Anísio? Não. Aprendi uma ou duas coisas com o Chico Anísio, até porque ele não dava chance para isso. Ele chegava, ia para o camarim dele, você não via, ele entrava em cena, gravava os cinco episódios da semana e ia embora do mesmo jeito. Não tinha muito papo, não tinha muito acesso. Os mais antigos podiam ser que conversasse com ele. Mas os mais antigos não tinham muito a aprender, já tinham aprendido tudo. Então, a escolinha, para mim, não é uma coisa maravilhosa, não. Não tenho nada desagradável, não, sabe? Ainda tínhamos uma diretora que era uma carrasca, que era a Sininha de Paula, sobrinha do Chico Anísio. O Chico Anísio tinha 14 familiares na escolinha, entregados. Entre genros, noras, cunhados, sobrinhos... Era o clã. Você não podia piscar porque o Chico Anísio ficava sabendo que você piscou, porque todo mundo levava... Então, não é essa coisa. E pior é essa escolinha que está no ar agora. Essa escolinha que está no ar agora é pior ainda. Eu nem vi, nem sei. Porque essa escolinha que está no ar são os colegas imitando os colegas que faziam o personagem. Eles não fazem o personagem. Quem faz o seu peru não criou o seu próprio seu peru. Ele imita o Drummond fazendo o seu peru. Ele não faz o seu peru. Ele imita o colega que faz. Isso é uma sacanagem, isso é um absurdo, isso é uma falta de criatividade total. Mas é isso, respondendo a você na escolinha. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL